Bem-vindos a volta, vamos jogar Farfet XI. Ok, vamos falar com... Ferromiciel. E... Hulu Gardens. Capítulo 6. Echos do Tempo. Luciris, que negócios você tem aqui hoje? Se você procura o Capitão Wolfgang, ele atualmente está... Você está falando sobre a garota Prish e o mandato pela sua captura? Ela se apresentou ao Palácio por conta própria, não muito tempo atrás. Naturalmente, ela foi tomada em custódia, mas sua exigência por uma audiência com a mais alta autoridade estão se tornando cada vez mais vocais. Eu me pergunto se o Capitão Wolfgang vai retornar de seus deveres a qualquer hora. Luciris, me desculpe por interromper sua conversa, mas você poderia... É... vir comigo por um momento? Por que Prish se renderia... tão facilmente? Eu não tenho ideia o que ela pode estar pensando. Eu acho que a misericórdia de Altana que Prish... É... Graças à misericórdia de Altana que Prish escapou de qualquer punição enquanto o governo de ONU está ocupado contra as questões. Se pudéssemos usar essa oportunidade para resgatá-la de algum modo... Luciris, Lady Ulmia, Tenzen... Estou feliz de ter encontrado você. Você ouviu sobre a situação da Jovem Prish? Precisamos reunir todo mundo para unir as nossas ações e planejar nosso próximo movimento. O resto de nossos amigos estão esperando na taverna em Upper G1. Uma taverna em Upper G1? É... Aldo usou sua influência para assegurar o estabelecimento para nosso uso exclusivo. Se apenas por um pequeno... Um curto espaço de tempo. Vou esperar por vocês... É... Nessas premissas. Até então. Ok. Então precisamos ir para uma taverna em Upper G1. Que é o mesmo lugar que dispara a última cena... Das rapazagens de Vanagel que eu mostrei no vídeo anterior... É... Na ordem correta. É... Os últimos dois vídeos foram sobre rapazagens de Vanagel. Mas se você está acompanhando pela playlist de Chains of ProMafia... É... Então... Não foi no último vídeo. Ok. Todo mundo reunido. Luceres, é bom ver você. Finalmente... É... Entendemos a tapeçaria inteira que nossos contos separados teceram. Eu nunca acreditei que alguma coisa assim seria possível. Eu sugiro que você se prepare... É... Antes que Lady Umiya chegue. Bom... Já chegou. Por que está tudo muito tão... Está tão quieto? Tem alguma coisa errada? Lady Umiya... Só vamos esperando por você. É... Você vai fortalecer o seu coração e escutar a história que temos a contar? Ok. Estou contando para ela sobre... Prisci e o manteneiro do Dopocryps. É claro. Tentamos refutar essa conclusão e encontrar alguma outra explicação. No entanto, não sabemos... É... Nós agora sabemos que o garoto, seu Teus, veio frustrar os planos dos antigos e roubar a luz dos cristais. Também sabemos que a divindade da escuridão que governa sobre... Os acesos não era para a máfia, afinal. Mas os moblins ouviram da divindade da escuridão que, mantenedor do apocalipse, se ergueu. E certamente você viu a magicite imbuída no peito de Prisci. De acordo com a sua explicação, aquela pedra contia o vazio do deus do crepúsculo, Promáfia. Lady Umiya, isso pode parecer um choque para alguém ter o próximo a Prisci. Mas eu devo informar a você que os fatos que eu descobri dos avatars serrestres, Carbancro e Fenrir. Depois de 10 mil anos, o mantenedor do apocalipse era destinado a ser nascido na nação de Tavenazia. Certamente você não está dizendo que esse mantenedor de que você fala é Prisci. Isso é impossível. Eu recuso a acreditar. Fomos amigas desde... Antes da destruição de Tavenazia. Eu posso honestamente dizer que eu nunca encontrei uma pessoa de mais puro coração. Ela tem mais fé e mais coragem. Como ela poderia ser o mantenedor do apocalipse? E ainda assim, pedir para que Diabolo salvasse o mundo. É verdade que eu não sei de qualquer um que possua o... A força vital que Prisci tem. E se tivéssemos tempo e conhecimento, iríamos resgatar Prisci de seu destino. No entanto, não temos tempo a perder. Um dever está diante de nós. Lorde Bahamut e seus servos devem ser parados. E se a cardinal Minarion ainda estiver viva, como acreditamos, ela pode estar planejando usar Prisci para despertar o deus do crepúsculo. Com Prisci e a sua majicite na aposta da cardinal, o mundo está a um passo da destruição. Quando o Promafia acordar, não haverá como parar os Moblins. Pare, todos vocês. Vocês realmente pretendem se livrar de Prisci? Se isso significa que os planos de Worm King e Bahamut serão prevenidos? Queridos, isso é alguma coisa que eu não posso fazer? Lady Umiah. Deixa eu ir. A primeira coisa que devemos fazer é resgatar Prisci do Palácio do Grande Duque. Vou começar a trabalhar em um plano. Vou chamar alguns velhos amigos. Eles podem ser de uso. Eu não desejo que mais vidas sejam perdidas. Eu vou fazer o que eu puder. Luciris, você concorda com a nossa decisão? Não, não concordo. Não deixe nossas ações se preocuparem em você. Você está livre para seguir o seu próprio caminho daqui. Eu apenas peço para que você cuide de Lady Umiah. Ela não recebeu bem as notícias. Há pouco que você pode dizer para confortá-la. Mas, pelo menos, faça com que ela volte em segurança para a Tavenazia. Se você pedir a ajuda para Lady Echantari, eu tenho certeza que o seu retorno será rápido. Até que nos encontramos novamente. Ok. Então vamos falar com Lady Echantari. Mas eu prefiro falar Lady Echantari mesmo. Por mais que seja errado. Enfim. Tudo leva a crer que Bristie é o mantenedor do apocalipse. Não sei se essa é a tradução mais correta. Keeper of Apocalypse. Talvez uma coisa que eu pensei. Zelote do Apocalipse. Enfim. Precisamos ir para Hulu Gardens. Acho que já entrando vai começar uma cena. Não tenho certeza. A gente descobre agora. Sim. Pss. Luceres. Eu devo pedir desculpa pelo meu comportamento infantil. Eu nunca deveria ter corrido em tal estado. Eu entendo o que todo mundo está dizendo. Eu entendo que o Vermiking e Bahamut planejam obliterar tudo que todas as pessoas de Vanagel. Mesmo com a poderosa armada de Jeono. Muitas mais vidas inocentes serão perdidas nesse conflito se alguma coisa não for feita. Eu entendo que todo mundo realmente deseja resgatar Bristie de seu destino. No entanto. É o que Lorde Jabolos disse. Não podemos salvar tanto o mundo e seu povo. Lorde Jabolos. Me pergunto se ele chamou o Pristie no seu mundo de sonho. Porque ele sabia a verdade de sua identidade. Que ela era a mantenedora do Apocalipse. A cardeal mãe de Ariel também sabia dessa verdade? É por isso que ela deu a Pristie o amuleto? Mas ainda assim... Luceres, pode ser tarde demais a essa altura. Mas tem uma coisa que eu devo dizer a você. Quando o Pristie caiu e seu amuleto foi roubado... Ok... Flashback? Foi apenas por um segundo. Mas eu estava bem certa. A presença que eu senti quando o amuleto foi roubado... Definitivamente era a Senhorita Mildarion. Você está dizendo que a cardeal Mildarion tomou o amuleto de você? Por que ela agiria de tal maneira? Não foi a cardeal que te deu como presente? Sim, ela deu. A Senhorita Mildarion estava sempre me observando através do amuleto. Ela estava se certificando que eu não estava pensando em fazer alguma coisa estúpida... Ou me colocar em problema. Mas ela precisava tomar o amuleto de volta. Um velho, velho amigo que ela esperou por muito, muito tempo... Finalmente retornou. Ela pediu desculpas a mim em pensamentos. Diz-se que eu ficaria segura enquanto eu estivesse em Junu. Mas então? Cardeal Mildarion gostaria de... Saber que nós, os sobreviventes da Grande Guerra, éramos incapazes de deixar a ilha. Ela sabia que... Ela sabia, mas ela não veio nos ajudar. Ela nos abandonou ao nosso destino. Não, acho que não. Senhorita Mildarion... Deixou para mim. Deixou o que para você? O que precisava falando? Eu me pergunto. O que poderia a Cardeal Mildarion ter confiado a nós? Certamente não a ressurreição do Deus do Crepúsculo. Posso ser ingênua de acreditar que você está do meu lado. No entanto, eu não estou disposto a desistir. Eu quero cantar ao mundo... É... Eu quero cantar para o mundo onde tanto Vanagel e todo o seu povo foi salvo. Você vai sonhar um... Esse sonho junto comigo? Sim, vamos lutar juntas. Obrigado, Luciris. Eu vou mais uma vez ir para o Palácio do Grande Duque. Eu não encontrei ninguém na cidade que tenha informação, mas Maki Shabuki e os outros provavelmente rastrearam alguns rumores. Deve ter alguma coisa que podemos fazer para salvar o Prish. Deve ter alguém que saiba sobre a Cardeal. Ok. Agora, para terminar, vamos entrar no Palácio do Grande Duque. Vai ter uma cena. É que eu pensei que eu ia encerrar o vídeo, por isso que eu fiquei parado. Bom, entrando no Palácio, já começa essa cena. Luciris, o que você está fazendo aqui? Você encontrou meios de parar o Verme King Bahamut? A batalha vai logo começar. Uma aeronave carregando um grupo de aventureiros foi derrubada em um ataque pelos Vermes. Nós completamos nossos preparativos nas naves de guerra e não resta nada mais a ser feito. Apenas, não sei se isso é boa notícia ou má para você, mas a comandante da Armada de Jouno, Lady Shantari, não se encontra em lugar algum. Lorde Magmolada também desapareceu, sem muita escolta. Maldição, isso não seria coisa sua, né? Claro que não. Minhas desculpas. Você deve me perdoar pelas minhas acusações loucas. Não importa quanto alguém despreze o derramamento de sangue sem sentido, tem alguns de nós que podem suportar por um tempo enquanto suas... Há poucos que podem suportar enquanto suas casas são queimadas até o chão. Então, se isso significar salvar o Jouno dos Vermes, eu não estou escolhendo se cooperar com a raça dos antigos. Capitão Wolfgang, os criminosos que escaparam da nave de guerra 03 foram identificados. Parece que é o trabalho dos três Tarotaros. Testemunhamos... Temos uma testemunha que ouviu eles conversando sobre ir para o lugar que eles se referem à terra destinada. Eles somaram uma nave de guerra? É possível que eles saibam onde nosso oficial sumido pode ter desaparecido? No caso do Nagmolada? E onde essa terra é destinada que eles falam? Se dividam e encontrem respostas. Ok, só para terminar, a fala com o ferrão micel vai ter uma... Um diálogo. Uma fala, na verdade. Uma das armas... Naves de guerra da armada está assumida? Com toda a segurança, como poderia alguém fazer um grande efeito como roubar uma aeronave? Não sei, mas aconteceu. Bom, vou ficar por aqui no próximo vídeo. Vamos, acho que descobrir a identidade da Cardial Midorion. Então vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.